Até eu queria te contar, a Luana te contou a história mais ou menos dela, né? Mas pra te contar como ela, como foi o fato dela no Cosmo, do nosso ponto de vista. Isso, do nosso ponto de vista, que foi o quê? A mulherada no auge, tá mandando, né? Tu sabe, no sertanejo, as bandas do Sul aqui, olha, a mulherada foi um sucesso, enfim. Em todos os setores, né? Isso é bom pra todo mundo, né? Maravilhoso. Maravilhoso, show de bola. Durante 13 anos, a nossa irmã foi a cantora da banda, a Marlene. Hoje o filho dela, o Christian, o baterista, é o filho dela, meu sobrinho. E o Igor, outro guri da equipe técnica, é o filho dela também. Então, os filhos delas estão trabalhando na banda já, né? E tem o meu guri que eu falei que é trompetista, tem o meu sobrinho que é guitarrista, que tem a banda jeito menino lá e coisa, né? Então nós tínhamos experiência como é que é uma mulher. Claro, você muda o, ah, tá sem camisa no ônibus, alguma coisinha, né? Ali, o palavrão. Mas, do geral, do resto... Vai tirar uma água do joelho, vai de cueca ali e tal. É, né? Então, ali você, claro que a gente sabia que tinha que haver um... Um cuidado. É, um cuidado. Mas, só que nós não estávamos querendo uma voz feminina. Como o maninho tinha saído lá no começo da pandemia, cara, ninguém perguntou. Ah, o cara saiu. Estava todo mundo lascado com aquela pandemia. Acho que tinha um empresário, um promotor de evento, preocupado, quem vai cantar. Cara, estava todo mundo lascado, né? Então, nós estávamos, quando a coisa começar a voltar, a gente vai escolher alguém aí e vamos começar devagarinho, porque nós não íamos pegar, tipo assim, um estrelão, estrelão, que eu digo, um consagrado, né? Um vocalista, porque nós imaginávamos que a coisa ia começar devagar, como ela começou devagar, né? É, justamente. Então, nós íamos botar um cara a cantar mais de boa, a coisa e tal, pra ver... Ia analisar o ambiente. Só que aquelas lives, né? Rolando live, eu participando de lives... A live ajudava a banda que estava fazendo. E ajudava quem estava em casa a distrair um pouco a cabeça. Nós conseguimos manter o nosso público todo engajado... Maravilhoso. Por causa das lives. É. E aí, como essas vozes agudas, desses vocalistas que eu te falei, todos cantam agudo... Alto, né? E eu tenho do médio grave, então precisava de uma voz aguda. E a Luana, sempre ali, os irmãos dela, toda a família, enfim, junto com nós, né? Ô, Luana, vem cantar com nós. Essa live, participar aí, coisar o violão, essa coisa, né? Mas, ela, né? Isso foi dois palitos, porque ela sabia todas as músicas. Sim. Foi cantar com nós. No outro dia, mas nós pegamos ela pra cantar, sim. Porque precisava dessa voz feminina. Entre aspas, pra quebrar o galho na live ali. Sim. Cara, todo o pessoal, cara do céu, vocês pegaram uma guria pra cantar. Meu Deus, ela é bonita, ela é simpática, canta muito bem. Olha aí. A repercussão, assim, ela foi muito... Nós não esperávamos aquilo, nós esperávamos a live fazer bonitinho e show de bola, né? Cara, nós se reunimos e começamos a ver aquilo lá. Os irmãos, né? Tudo junto, sempre os irmãos juntos, né? Conversamos, cara, mas tu tá vendo o que o pessoal tá comentando aqui? Sim. E olha aqui, ó, todo mundo falando. E pá, e pá. Escuta, vamos botar essa guria cantar com nós. Aí eu trabalho no banco, né? Mas será, cara? Mas e como é que nós vamos botar uma guria? Mas, gente... Mas questão de comportamento, nós se adaptamos. Se era nossa irmã, nós se adaptamos. Imagina, que é praticamente nossa filha, digamos, de idade, né? Sim. E isso nós se adaptamos, isso não tem problema. E aí conversamos com o grupo, com os músicos e tal, ali, papapá. E começou a haver resistências, né? Não, mas não é estilo, não é, né? E nós, entre nós lá, os irmãos, somos gente... Só que nós sabíamos, nós vamos pagar um preço. Tipo, a história que eu te falei, você já prepara o lombo pra levar uns laçaço. Ah, normal. A gente sabia que não ia ser assim, todo mundo abraçar. E, meu Deus do céu, é a melhor coisa do mundo? Não. A gente sabia que ia haver resistência. Mas é isso que nós queremos? Cara, eu acho que é legal pra nós. Uma coisa nova, nós trazer mais um. Digamos que já tá no meio, ali, pula pra cá, vem pra cá e vai pra lá. Cara, vamos trazer uma coisa nova. Vamos inovar. É, justamente. Vamos aproveitar, cara. Ela é de Iraí, a família é de nossos amigos. Se conhecemos, uma cidadezinha daquele tamanho, né? Não tem não se conhecer, né? Não tem. Cara, vamos. Então vamos. Aí começou... Aí, Nilson, o cara me falou o seguinte, Deus livre. Que não é no estilo que vai, não vai tocar. Tá, mas o que nós falamos lá? Nós não falamos que nós vamos ter que aguentar o repuxo agora? Agora não tem. Vamos aguentar. Nós temos a pandemia pra levar os laçassos agora. Se fosse, tipo, sai um no outro final da semana ou um mês depois entra ela, cara, aí ia ser complicado. Sim, aí sim. Ali nós ia ter que ter... Porque daí é baile cancelado. Não, não. Porque, sabe? Aí ia ser complicado. E ali, como vocês iam abraçar aquela história, né? Passou a ponte, quebra. Agora vamos se botar. Agora vamos. Depois não vamos mais voltar atrás. Nós dissemos... E nesse tempo, nós... Digamos, nós tínhamos feito a nossa cabeça, mas ela... Sabe aquela história? Ela não sabia ainda, né? Uhum. Justamente. Ela tava fazendo live com nós, né? Ela trabalhando, fazendo live. E nós... Vamos pegar ela. Não tem. Você já tava cercando ela já. Sim, nós já tínhamos feito a cabeça, tínhamos decidido, mas ela não sabia ainda. Ela tava fazendo live. Ah, de boa, fazendo live. Trabalhando, baixou, ganhando os troquinhos, aquela coisa, né? Vamos, vida que segue, né? Aí nós chegamos e... E fomos, né? Não. A lábia. E vamos. Não, mas não sei o quê, porque... Como é que eu vou fazer? Eu não... Né? Tô daquilo que ela falou lá, enfim. E nós, não. Não. Vai dar certo. Pode ter certeza. Vai dar certo. Teu irmão toca com nós. O irmão gêmeo dela, ele vai tocar junto, tá, tá. E... Porque o meu mano, que era tecladista e gaiteiro, o Enio, hoje ele é cuida agenda, ele teve um problema de movimentos repetitivos. É um problema complicado aqui. Tinha que fazer cirurgia, coisa e tal. E já com quase cinquentão nas costas, com cinquenta anos, né? Hoje eu tenho cinquenta e dois, ele tem cinquenta e quatro. Então, isso eu já tinha cinquenta nas paletas, né? Ele disse, cara, não tem mais como eu voltar. Eu vou pra agenda, que tinha um outro cara que fazia. Então, né? Já que todo mundo parou, eu assumo a agenda agora. E não, vou pegar um tecladista. Vou pegar o irmão gêmeo dela, um músico fantástico, né? Olha aí. É. E vamos lá. E foi, foi que ela disse. Não, vamos, vamos, começamos na pandemia. Vamos preparar o nosso público. Isso aí. Vamos gravar música. Vamos fazer live. E, cara... Clipes também. Clipes. Então, quando os bairros voltaram, mesmo reduzidos, que nós já começamos, não foi uma surpresa. O público nosso, quem começou a contratar banda já sabia, já tinha, já era aquela imagem. Cara, foi tão perfeito que só por Deus mesmo. Só por Deus, cara. De dar tão certo, né?